Aí o Guilherme, bola bateu no Gustavo Henrique, voltou para o Guilherme, levantou, tem desvio, vai bater, bateu! Gol! Giovani Augusto para o Corinthians! Corinthians! Que confusão na área do Santos, na volta da chuva! 36 minutos no segundo tempo, Corinthians faz 1 a 0, Giovani Augusto! Bem demais o Guilherme na jogada, aqui do lado esquerdo, não se preocupou em chutar para o gol e sim dar assistência para a área. Melhor ainda o Christian, que teve espírito coletivo, sabia que tinha alguém do Corinthians atrás dele, procurou só ajeitar. E claro, para o Giovani Augusto dominar, encher o pé, dessa vez não deu para o Wanderlei. Tite encheu a área do Santos, Giovani Augusto marca o quarto gol dele com a camisa do Corinthians.